Glória ao teu nome, Senhor! Descerá sobre mim a unção do Senhor Sinto em mim fogo consumido, já ardei Vou pedir, vou buscar, vou sonhar Conquistar, derramar minha vida no altar E te adorar Eu vou correr, vou correr Vou correr, vou correr, vou correr Como um rio corre para o mar, eu corro para ti Vou viver, vou correr, sou cadê? Sou cadê? Ao meu lugar e ao primeiro amor Descerá sobre mim a unção do Senhor Sinto em mim fogo consumido, já ardei Levanta suas mãos agora, diga comigo, vou pedir Vou pedir, vou buscar, vou sonhar Conquistar, derramar minha vida no altar E te adorar Eu vou correr, vou correr, vou correr para Deus Como um rio corre para o mar, eu corro para ti Vou viver, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr para o mar, eu corro para ti Vou viver, vou viver, sou cadê? É agora, igreja Você vai levantar as suas mãos, daqui a pouco você vai declarar Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti Declara comigo Descerá sobre ti, descerá sobre ti, descerá sobre ti Convém Descerá sobre ti, descerá sobre ti Descerá sobre ti Ao chão do Senhor Descerá sobre ti, descerá sobre ti Descerá sobre ti Vou correr, vou correr para Deus Como um rio corre para o mar, eu corro para ti Vou viver Só pra Deus Regressar ao meu lugar e ao primeiro amor voltar Aleluia! Aleluia! Obrigada.